E aí Josué, bom dia! O canal nosso tava vários dias sem vídeo, mano, cê acredita? Nossa, é mesmo, eu também. Vários dias sem vídeo. E aí, Bocadas, tá suave? Bravo, por dia. E aí, Carioca. Bom dia, bom dia. Suave? Tá nervoso? O quê? Tá nervoso? Tá? Tá de mau humor? Faz TPM, cara. Faz TPM, eu também acho. E aí, Ritério, tá na paz? Tô na paz, graças a Deus. Mano, o que que já aprontaram aí? O que que não aprontaram? E aí, Jô? Mas não tá em casa, né? O ambiente tá diferente. Ambiente aqui, top, hein? É mesmo? Vai falar onde nós estamos? Pode falar e pô, vai pra rapaziada. Pô, menina, nós estamos aqui em Garatá. Certo aqui, ó. Onde... Como é que é o nome? Biciclo. 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 Só assim pra me subir. Depois eu vou mostrar a subida que tem ali, mano. Nossa Senhora. Ontem eu falei, pra subir lá duas vezes, dá não. Nós estamos aqui, ó, na Casa do Homem. Diego, bom dia. Obrigado aí, irmão, pela recepção, certo? Sejam bem-vindos. Não fala isso não, senão ela vai vir sempre, viu? Só não fala, fica à vontade, viu? Porque senão daqui a boca, o Boca tá andando pelado, correndo aí na casa, velho. Bom dia, Boca. Bom dia, tu bravo. Não fala essas coisas, senão depois eu... Mano... Ô, Boca, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Fiquei sabendo que você tava com a moreno... Que sua irmã tá na casa. Volta aqui. Falaram que sua irmã tá na casa, velho. Trouxeram sua irmã. É igual assim, né? Igual assim. Só que minha irmã tem o cabelo enrolado. Fala pra ele que você tirou o aplinho. Fala pra ele, olha lá. Tirei o quê? Você tirou o Mega? Tirei o Mega, amigo. Irmão. Irmão. Eu quis cagar você. Não, mas não... Sabe como é que eu só dei um botar ali na frente e uma pica atrás? Ô, Matheus, se apresenta aí pra rapaziada. De onde que você é, quantos anos você tem? Eu sou em Goiás, tenho 21 anos. E sou gostosa, só isso. Você é gostosa? Como você ganha a vida? Não precisa falar muito, né? Nem precisa falar muito ali, você viu? A vida de boca fechada. Às vezes, né? Às vezes, né? O Boca é de boca aberta. É? Ixi! E aí, Jô? Mano, daqui a pouco continua aqui. O Jô vai continuar esse vídeo e vai fazer um tourzinho ali pra cima. Ó, as barangas acordou. Fugiu do maço de Calton? Ah, entendi. Malboro, velho. Malboro Ice. Global, colorido. E aí, Manu? Tá suave, Manu? Suave. Quando ela fica de roxa, é aquele de sabor lá. É um gulbão, velho. É a Camilinha, né? Os caras falaram da Chopin, olha lá. É a Camilinha, sua raia, sua... Todo mundo só quiser. E o sabor é bom, será? E o sabor é bom, será? E aí, então, Josué? Ô, Manu, você sabe quem é sua cunhada? Não. Ó a sua cunhada aqui, irmã do Boca. A Boqueta. A Boqueta. Boca e Boqueta. Porra, velho. Cadê o restante do pessoal? A gente tá no banheiro. Eu sabe, tem uns lá na sala, assentado. A gente tá lipo, é o sábio. Não, ele vai começar a falar muito, mas eu vou rapidinho. Não, eu vou... Fala, fala. Ó, ó, calma aí. Imita o sábio. Os meninos não querem sair do banheiro pra você usar, sabe? Fala. Pode imitar o sábio. Ô, o Darlan, os meninos não querem sair não, macho. Tô puta, que eu sou babadeira mesmo. É a Boqueta agora. Ficou. Ficou. Ei, babadeira. Você conhece a irmã do Boca, a Boqueta? Aqui, ó. Aqui é a Boqueta. Olha, falou que você não tomou banho. O Boqueta é o Boqueta. Porra! Mano, dá uma voltinha aqui. Aqui é a cozinha. Mano, a casa é top aqui. Toda de madeira. Mais a salinha. Aqui tem os quartos. Tem um quarto ali. Tem um quarto aqui. Banheiro. Deixa eu dar uma volta. E aí? E aí, meu dia? Tá suave, Igor? Tudo bom? Mais um vidrão? Mais um pro canal, né? Vambora. E oi? Hoje tem, enfim. Tante conteúdo. Aqui a vistinha, rapaziada, ó. Certo? E aí? Vambora. Não tá firmão? Tô firmão, tranquilo. E aí? Kevin, ó. A gente, pessoa nova na casa, certo? Você não foi tomar café ainda por quê? Eu também, que são aí. Calei, que são os colores dentes. A Boqueteira tá... Ô, dona da casa. Cadê? Vem cá, fala com você, né? Ah, fi... Não, ali... Elas estão aprontando alguma coisa. Sapatinho e sapatão junto cedo. Ainda bem que eu... E o que é isso? Ela tá se amando logo. Bom dia, bom dia. Obrigado pela recepção na sua casa, viu? De nada. Muito obrigado. Já falaram que a gente pode vir agora. Não quero nem saber. Já sei o endereço. Já sei que é na... Já sei onde que é o endereço, né? Pode vir. Fala aí um pouquinho. Qual que é o seu nome? Carol. Carol, quantos anos você tem, Carol? 25. Carol, você é de Goiás? Sou goiana. E quanto tempo você tá em São Paulo, já? Tem... Assim, fixo mesmo que eu tô aqui direto, deve ter uns três meses, só. Mas você sempre vem aquela... Eu conheci em São Paulo em outubro, não tem muito tempo. Caraca, então foi recente. Foi recente. Mas você sempre mexeu com internet? Sempre mexeu com internet. Lá você já fazia... Eu sempre fui influenciada agora, mas só que eu não monetizava, né? Entendi. E aí, só que eu sempre empreendi. Eu tinha salão de beleza. Antes de ter salão de beleza, eu vendia açaí na rua, tinha um carrinho de açaí. Foi pra rua, foi... E a vida mudou. E a vida mudou, foi acontecendo. Então o recado... Olha aqui, família. Então, tipo assim, as coisas... Só basta a pessoa acreditar, na verdade, né? Só basta acreditar. Eu não tinha nada. Saiu do seu estado, tipo, meu... Sim. Será que vai dar certo? Foi um negócio meio louco. Conheci os meninos numa viagem que foi... Eu fui a trabalho como influenciadora e eles foram a trabalho na questão dos vídeos. Dos vídeos. E a gente se conheceu e nunca mais se separou. E aí você... E aí você tá aí casada com o Rels. Eu e o Rels. Juntos mesmo, tem uns dois, três meses. Mas já se viu antes. É, mas agora... É, a gente ficava... Mas agora é oficial, né? O oficial tem pouco tempo. Nossa, bacana. O que que é isso? Parece que eu tô de bobo. Ah, porra. Não, eu vou comprar ela lá. Porque eu vou comer comigo. Vou dar pra... Vou comer. Marido Josué. Marido Josué. Ela... As sapatão evoluídas, né? É, uma sapatão diferente. E o Matheus agora estão falando que não é mais Matheus. Mas é a buqueta, porque tem o Boca e ele é o Boqueta. A irmã do Boca. Meu Deus. Tá foda. Mas valeu. Você sabe, eu entrei lá pro quarto quando pensei que não. Quem chega? Quem? O porquinho ambulante. A minha cachorra. A tua cachorra. Ela é safada? Sentei na cama quando pensei que não. O porco pulou em cima da minha cama. Ah, não. Eu falei, rapaz, a sua já tá... Tá... Tá mole. Eu falei pra você, não dá ousadinha. Você foi? Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, pessoal. Mais tarde a gente vai fazer várias atividades, vai andar de jet, vai ter várias coisas. Mano, tem mais a parte lá de cima. Eu vou pegar depois, quando os meninos chegarem, pra gente fazer o tour. Certo? Então, vambora. E é isso aí. Eu só vou falar aí que o Josué é pra vocês. Osara, vem aqui. Que ousadinha é essa? Hein? Que ousadinha era se você já tava no quarto dos outros? Hein? Você já tava no quarto dos outros? Você não tem vergonha na sua cara, não? Em cima da cama. Pra trabalhar uns gatinhos, né? Esse povo aqui. Agora, pra comer leão. Aham. Olha. Ó o garoto ali, ó. Ó o garoto ali. É o saco que eu tira. Oi, o Ju. É o saco? Não é o meu carão. Josué. Olha aqui. Olha aqui. Hoje a gente vai aprontar uma. A gente vai aprontar uma com a pessoa, certo? Depois eu te falo e você vai me ajudar nesse vídeo. Tá bom. E eu não vou pegar leve. Ó. Não tenha dúvida. Vai ter maldade hoje. É? E não vai ser pouca, viu? Vai ser muita, hein? Então, vambora. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Cheiro de veneu queimado. Aburado ou furado? O sinope foi tomado. Eu. Cheiro de veneu queimado.